Fala Brasil! Boa tarde pessoal! Tô aqui pra gravar mais um vídeo, agradecendo a todos que estão se inscrevendo no meu canal, assistindo meu vídeo e deixando seu like. Meu, muito obrigada! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, não muito longo, eu vou estar podando os roseiros da minha mãe mais uma vez, né? Estamos em junho, aqui ó, tá com rosa, mas eu vou ter que podar. Aqui tem uma, tem várias porque é foda. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Depois, os pés de roseiro, depois eu vou posicionar o celular, mas não vou ficar gravando o tempo inteiro, porque a memória do celular não vai dar. Aí, tá com rosa, mas vou ter que podar, eu vou deixar aquela rosa, talvez deixe, talvez eu não deixe. Olha lá, tudo rosa, tudo vermelho, minha mãe planta muita rosa vermelha, mas tem cor de rosa ali também. Eu vou ver se eu consigo posicionar o celular e vou podar e mostrar pra vocês depois, tá? Porque se der, eu gravo um pouquinho, se não der, não tem como segurar o celular e podar ao mesmo tempo. Olha essa como que tá. Tá vendo agora? Nossa, eu tô contra o sol. Tô contra o sol, aqui ó. Aí, uma vara de roseiro, parece que ela secou. Ela secou um pouco, muita água, muita chuva. E com essa vara aqui, essa aqui tá verde. Esse tronco tá verde, então eu vou cortar essas partes secas. Então, aqui tem também, ó, que deu. Olha só. Linda, maravilhosa, mas eu vou ter que podar. Porque minha mãe não consegue podar. Olha, gente, a hortência soltou. Linda. Muito bonita. Plantei, mas não saiu, não. Vou rodar agora. Rodar um pouco das roseiras. Vamos continuar gravando. Deixa eu ver se tá gravando. Eu vou pôr esse pé agora aqui. Já pôr ele lá atrás. A formiga tá pegando a minha planta. Tá um pé de piso. Nós vamos pôr dar nessa outra. Vou pôr esse botão. Tem botão. Vamos pôr. Vamos pôr daqui. Vamos pôr daqui. Vai sair e roda pra ficar lá. Já tá bom. Vou pôr aqui. O difícil é juntar, gente. Nossa. Que legal. Aí. Aí. Não sei se tá gravando. Poder as rosas vermelhas. Tem essa aqui. Essa é cor de rosa miúda. Eu vou aproveitar. Vou pôr dar. Mas aí. Tá na sombra. Olha só. Olha só. Não pode pôr dar daquela altura ali. Olha ali. Senão vai dar... Vai dar... Vai cair água dentro. Vai dar fungo. Vou pôr dessa aqui. Vou dar uma pausa aqui. Aí, pessoal. Pôr dei essa. Não vi que tava com... Com rosinha. Olha só. Fiquei com dó. Agora já cortei. Quando eu vi, ela tava alta. Quando eu vi, o galo tava alto. Caiu até na minha cabeça. Garrou meu cabelo. Ai. Então foi aqui, ó. Essa foi essa podada. Aquela ali tá dando flor. Essa cor de rosa. Não deu pra juntar. Nem juntei os espinhos, não os galhos. Eu vou ter que... Daqui um dia desse, eu vou ter que juntar. Aí, aqui. Aqui eu podei também. Tem uma pequena. Aqui com rosão. Ai, deixei esse galho. Esse eu vi, eu deixei. Aqui não tinha nada. Aqui que o sol tá muito quente, gente. Agora eu tô com o celular na mão aqui, ó. Olha lá a roseira. Essa é bem grandona lá. Mas olha com o passar do tempo, como que vai os troncos secando. Então, vai entrar água. Aqui eu tinha que passar calda, bor... Como é que é? Borda liso. Mas eu não tenho. Ano passado eu passei uma tinta. Esse ano eu nem tenho a tinta. Então... Aí, eu tô com a carcaça das roseiras pra tirar. Então, gente. Esse foi o vídeo, né? Da poda da roseira esse ano. Aqui na... As roseiras da minha mãe. Eu acho que eu pudei. Só ficou uma ali. Só tem uma pequenininha. Eu vou terminar depois. E... O que eu tenho pra vocês hoje é isso aí. Ai, tá caindo, mas dá pena, né? Acabou que eu cortei um monte. Aqui... Fica todos com Deus. Tenham uma boa tarde, meu. Muito obrigada a todos. Tchau.